Eu gostaria de chamar ao palco o candidato Tarsísio e, para moderá-lo, Murilo Aragão, CEO da Arco Advice. Bom, boa tarde a todos. Temos aqui o privilégio e a honra de ter um debate de altíssimo nível, de uma sequência muito boa com o Paulo Guedes, Rodrigo Garcia, agora com o nosso querido ministro Tarsísio Freitas. Ministro, por hábito, eu vou lá iniciar logo as perguntas, para não termos nenhum tipo de atraso. E a primeira pergunta diz respeito, basicamente, à sua trajetória no Ministério da Infraestrutura e ao programa de PPIs, que o senhor tem uma importância muito relevante, histórica. Como o senhor vê hoje o resultado das concessões dos aeroportos, que foi iniciado durante a sua gestão, e como isso se conecta com a sua gestão futura, se for eleito aqui em São Paulo? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Murilo. Hoje é um dia de festa. Estava vendo aqui o nosso Paulo Guedes falando há pouco. Ficar para nós. É um luxo ter um ministro da Economia com o Paulo Guedes. Porque quando a gente pensa no que nós trilhamos, o que foi feito e como nós estamos saindo, é notável. Ninguém acreditava. E o Brasil está crescendo, está gerando emprego e está conseguindo ser eficaz no combate à inflação. Então, tenho muito orgulho de ter trabalhado com o Paulo Guedes. Ter um presidente de Banco Central com o Roberto Campos Neto é um luxo. É um luxo. Que coisa boa que nós temos. E eu acho que a gente não pode perder. A gente tem que dar continuidade a esse tipo de linha, que é a linha que nos leva para a prosperidade. Hoje é um dia de festa porque nós leiloamos mais 15 aeroportos. Entre eles, o aeroporto de Congonhas. E o espanhol veio com cheque lá de 2,450 bilhões. Para fazer 3,5 bilhões de investimentos. Então, investimentos em segurança, em melhoria do nível de serviço. Então, é o usuário que, no final das contas, ganha com isso. E quando a gente faz o somatório, com esses 15 leilões, a gente está chegando a 167 leilões realizados de 2019 para cá. Esse é o legado do governo Bolsonaro. 167 leilões de infraestrutura. E a gente já rompeu a casa dos 900 bilhões de reais em contratos. O que isso significa? O Brasil vai virar um grande canteiro de obras. Ou seja, a infraestrutura vai ser uma mola propulsora para o crescimento, uma mola propulsora para a geração de emprego. E vai melhorar muito. O Brasil vai se tornar cada vez mais competitivo. E, olha, quando a gente fala em 900 bilhões, estou deixando de fora aquilo que virá com as autorizações. Estou deixando isso de fora, está à parte. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Quando a gente transpõe isso para o governo do estado de São Paulo, a gente percebe que nós vimos uma fórmula. Não só a fórmula de buscar a iniciativa privada para fazer as coisas. A fórmula de buscar o caminho institucional. Em 2016, a gente teve um marco. Nós rompemos de uma era anti-business para uma era pro-business, com a criação do programa de parcerias de investimento. Por que isso é importante? Porque se criou um locus que passou a ser a porta de entrada para a demanda dos investidores e a porta para a saída das demandas, o direcionamento das demandas, a inter-relação com todos os órgãos intervenientes. Então, isso é bom porque nos afasta da burocracia inútil. Isso promove a articulação entre todos os intervenientes de governo. Quem, às vezes, não enfrenta uma dificuldade para licenciar, por exemplo, um loteamento, um simples loteamento, que, às vezes, leva quatro, cinco, seis anos para ser licenciado. O PPI supriu essa lacuna. Então, foi um bom caminho institucional. Se fortaleceu a instituição, a articulação institucional. Se deu governança para a estruturação de projetos. Se aprendeu a fazer modelos. Se buscou a iniciativa privada. E a iniciativa privada veio. Com projetos bem estruturados, com boa governança, com boa regulação, a iniciativa privada vem. Esse é o caminho. Bom, eu queria vincular mais ainda a São Paulo. Em sendo governador, o senhor vai transformar São Paulo também num canteiro de obras? Seria essa uma das suas prioridades? Sem dúvida. Veja, quando a gente pensa no estado de São Paulo, a gente vê uma série de potenciais que, de certa forma, estão adormecidos. E a gente pode impulsionar. Vamos pegar aqui, por exemplo, a questão ferroviária. Nós fizemos, no plano federal, ferrovia norte-sul, botamos para rodar, já é uma realidade. Fizemos o leilão da ferrovia de integração oeste-leste. Começamos a construir a ferrovia de integração do centro-oeste para ligar o Vale da Araguaia à norte-sul, usando investimento cruzado, usando criatividade. São mais de 300 cidades em São Paulo cortadas pelos trilhos dos trens. Olha quanto potencial a gente tem aqui para botar a ferrovia para rodar. Então, já veio a renovação da Paulista, e com ela, a duplicação de Tirapina para Santos, contando ferroviária de Catanduva, de Rio Preto, recuperação do ramal de Colômbia, de Panorama. Aí veio a inovação da MRS. E, com ela, investimentos importantes, sobretudo a separação da linha de carga e da linha de passageiros. Mas o que falta mais? Dá para ligar a Malha Sul a São Paulo, a Sumaré. Dá para ligar a Bauru a Mairinque. Dá para ligar a Bauru a Corumbá. Dá para fazer os trens intercidades. Campinas-São Paulo, depois chegar com a Ilha Americana, depois puxar a perna para a Limeira. O trem intercidade de Sorocaba-São Paulo para São José dos Campos. A descida ferroviária de passageiros para a Baixada Santista. Dá para investir na expansão do transporte metroferroviário, levando a linha 2 até Guarulhos, levando a linha 4 até Cotia, levando, criando a linha até o ABC, da Lapa para o ABC. Do ponto de vista de requalificação do espaço urbano, tem muita coisa que pode ser feita, com rebaixamento de linha férrea, com a criação de novos espaços para construção, de habitação de interesse social, habitação de médio padrão, empreendimentos comerciais. Não vou nem falar que dá para terminar o Rodanel. Isso é lógico, nós vamos terminar. Não faz sentido um Rodanel, não está acabado. Quantas obras de décadas nós concluímos no Ministério da Infraestrutura. Mas aí dá para ver a duplicação de Itapetininga-Paurinhos, dá para melhorar o acesso de Mirassol para Rio Preto, e por aí vai. Nós temos tudo para transformar São Paulo em um grande canteiro de obras. Para, por exemplo, fazer mais equipamentos para aviação regional, requalificar o porto de São Sebastião, fazer o contorno de São Sebastião, o contorno de Caraguatatuba. Enfim, tirar do papel uma série de empreendimentos que, no final das contas, vão gerar emprego também. E a iniciativa privada vai ser um braço importante nessa estratégia de impulsionar investimentos em infraestrutura. Tarcísio, a atração de investimentos foi uma das marcas do governo João Doria. Ele viajou muito, abriu escritórios no exterior, e isso, no meu entendimento, é um movimento importante. Já que o Brasil, como um todo, não sabe se divulgar, de forma positiva, São Paulo teve um papel de se divulgar. E qual é a sua visão dessa estratégia de trazer investimentos estrangeiros para o Brasil, transformar São Paulo no melhor lugar para se investir? Como você vê essa situação? E como você trataria do tema? Como nós tratamos no Ministério da Infraestrutura. Quantos roadshows nós fizemos apresentando os nossos projetos, com quantas agências de rating nós fizemos reuniões, para mostrar a sofisticação dos nossos modelos, como nós aprendemos a tratar risco. Nós aprendemos a tratar risco de demanda, nós aprendemos a tratar risco de câmbio. Então, nós conseguíamos dar garantias para o investidor que, em outros momentos, eles não tinham. Por exemplo, se eu tinha... Eu vou citar o caso da modelagem da BR-153, que nós tínhamos uma ferrovia do lado, e nós não temos a clareza de quanto de demanda essa ferrovia vai captar da rodovia no longo prazo. Nós criamos lá um mecanismo, parte da outorga variável, acabava virando uma reserva de liquidez, nós garantíamos a percentual do valor presente líquido, no caso de uma frustração de demanda acima de uma determinada banda. Usamos a outorga variável para mitigar risco de câmbio, para retirar câmbio dentro do contrato. Então, coisas que nós aprendemos a fazer e foi lá fora divulgar, foi lá fora mostrar para o investidor o que nós estávamos fazendo, como nós estávamos modelando. E conseguimos, tivemos muito êxito em trazer operadores aeroportuários estrangeiros. Está aí a ENA, hoje, espanhola, bidando o aeroporto de Congonhas. Nós trouxemos as empresas e fundos estrangeiros para o saneamento básico, que, aliás, é o novo Eldorado, algo superinteressante, e aqui tem um potencial enorme de trazer investimento para a área do saneamento básico. Nós trouxemos investidores estrangeiros para a área de energia, para a geração, para a transmissão. Nós trouxemos investimentos estrangeiros para a ferrovia. Então, trouxemos investimentos estrangeiros para as rodovias e para o óleo e gás. Nós fomos bastante aqui em Oales, tivemos muito sucesso em trazer o investidor estrangeiro para cá, com bons modelos, com boa governança, com boa regulação. Quando nos deparamos com a pandemia, a resposta regulatória foi muito rápida. Então, o Brasil veio com uma medida de proteção de caixa imediata, e imediatamente tratou a pandemia como uma situação de caixa fortuito e força maior, e já partiu para a primeira jornada de reequilíbrios econômicos e financeiros dos contratos. Ou seja, nós demonstramos fortaleza na regulação. E isso gerou confiança com os investidores. Tanto é que, no ápice da pandemia, no momento mais crítico para a aviação civil, nós fizemos o leilão de 22 aeroportos. Fizemos o leilão, por exemplo, dos aeroportos do Bloco Norte. Tefé, Tabatinga, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Porto Velho, Boa Vista, Manaus. E o pessoal dizia, mas, nesse momento, nessa crise, vocês vão conseguir leiluar aeroportos? Tivemos dois players disputando. Aeroporto de Paris, o operador Charles de Gaulle, e a Vansy, que é o maior grupo de infraestrutura francês. A Vansy levou, vai lá fazer 2 bi de investimento na região amazônica, para aproveitar o nosso potencial de turismo. Então, essa interação com o investidor estrangeiro, mostrando o modelo, mostrando fortaleza, oportunidades, ela é benéfica, tem que ser mantida e ampliada, e nós devemos ter um locus, um ponto de referência, para que esse investidor saiba onde acessar, e, acessando esse ponto, ele vai estar conversando com toda a máquina, com todos os intervenientes, que é a mesma lógica que nós tivemos no PPI. Bom, eu queria que você contasse um pouco a sua relação com São Paulo. Qual é a sua história? Qual é a sua história com São Paulo? E como você se vincula a essa terra? Isso é uma terra de imigrantes, que vêm para cá, que a cidade e o Estado acolhem os imigrantes, e a força de São Paulo, justamente, é essa generosidade em ter pessoas de todo o Brasil e do mundo também. E qual é a sua história com São Paulo? Como é que ela aconteceu e como ela desemboca no momento que você está vivendo? Pois é... Isso é uma pergunta meio Ana Maria Braga, mas é importante. Pois é, o pessoal me rotula bastante. Pô, carioca, forasteiro. Eu sou carioca, que nasceu no Rio e morou no Rio até os dois anos de idade. Voltou para o Rio depois, para fazer a graduação no Instituto Militar de Engenharia, e depois voltei de novo para fazer o mestrado no IME. Acabei fazendo o mestrado na mesma escola. Comecei minha carreira profissional, curiosamente, na Escola Preparatória de Cadeiras do Exército, em Campinas. Foi quando eu saí de casa, fui morar sozinho, e interno na Escola Preparatória. É interessante. Quando você faz infraestrutura, você percebe muito rápido que a infraestrutura não é um fim em si mesmo, a infraestrutura é meio. Você só percebe que tem que recuperar o ramal de Colômbia quando você vê que tem carga ferroviável lá. Você só percebe que tem que recuperar o ramal do panorama quando você percebe que tem carga ferroviável lá. Então, todos os modelos nascem da percepção da dinâmica econômica. Então, veja o que foi feito em São Paulo nos últimos anos. A gente, por exemplo, terminou a Ferrovia Norte-Sul, que nós tínhamos que concluir o segmento de Estrela do Oeste para São Simão, que foi importante no momento em que o Tietê não tinha, que a hidrovia do Tietê não tinha mais condições de navegação em função da crise hídrica do ano passado, que, aliás, demanda o derrocamento do Pedral de Nova Vendava. A gente fez a prorrogação da Paulista, seis bit de investimento em cinco anos. Nós vamos ter a duplicação da capacidade. Fizemos a prorrogação da MRS para acabar com o conflito ferrovia de carga, ferrovia de passageiro. Nós fizemos o modelo da desestatização de Congonhas, que foi a leilão hoje, um leilão bem-sucedido. Fizemos o modelo da Dutra, um modelo superinteressante, que a gente está contratando mais investimento e ainda conseguimos reduzir tarifa. Jogamos a Rio Santos para dentro, no Teixe Federal, que vai até Ubatuba, dentro dessa lógica de filé com osso. E, de quebra, ainda conseguimos isentar os motociclistas da tarifa, porque o impacto da tarifa da motocicleta era muito baixo. Agora, vamos ter a quadruplicação em toda a extensão no Vale do Paraíba, iluminação de LED de ponta a ponta, sistema de detecção de incidentes a cada 300 metros, muitas obras que vão beneficiar o turismo religioso de Aparecida, muito investimento na chegada em Guarulhos, na Última Milha, primeira experiência federal com Free Flow. Então, um negócio bastante exitoso. Modelamos a desestatização de Santos. E é interessante, já passamos pelas fases de audiência pública, consulta pública, já está pronto para ir para o TCU. Tivemos a primeira experiência no Porto do Espírito Santo e Santos está fechado. E a gente não viu nada em termos de barulho. Porque, antigamente, falavam, vocês vão privatizar Porto, o Porto vai parar, vão queimar pneu, vai ter isso, vai ter... Não teve nada. E, de quebra, você, usando a criatividade, usando a parcela do autógrafo, você vai resolver alguns problemas da Baixada Santista. Você vai construir o viaduto da Lemô, você vai fazer a ligação Santos-São Vicente por meio do túnel do Maciço, você vai fazer a Travessia Seca Santos-Guarujá. Algo que é sonhado há tanto tempo e vai ser viabilizado com a autórga do Porto de Santos, usando a criatividade. Vamos fazer a concessão da ligação seca e quem vai zerar o VPL vai ser o dinheiro da autórga de Santos. Quem vai pagar essa conta é o player que arrematar o Porto de Santos, que, aliás, vai ser bastante disputado. A gente entendeu os desafios regulatórios para uma privatização portuária, ela está pronta para sair. E essa privatização de Santos vai representar o renascimento da Baixada Santista, do ponto de vista do comércio exterior, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista do capital que vai ser gerado lá e do ponto de vista da mobilidade urbana. Então, de fato, há um renascimento e aí nos chama a atenção para as outras questões, para a questão do saneamento básico, para a questão da habitação que nós temos lá. Olha a quantidade de palafitas que nós temos naquela região e nenhum tratamento de esgoto. Tem o que ser feito. Então, no final das contas, quando você começa a se deparar com os desafios de São Paulo, com o esvaziamento das fronteiras, o esvaziamento do Oeste, a perda de negócios para o Mato Grosso do Sul, o fato das processadoras de alimentos está indo para Paraná, Santa Catarina, a indústria de calçados que está se deslocando para Minas e para o Nordeste, a indústria automobilística que está indo embora para Goiás e para o Nordeste, você começa a perceber ao que fazer. Esse desafio é interessante. Tem como gerar mais emprego. Tem como capacitar melhor o profissional e gerar mão de obra destinada à vocação econômica de cada região. tem como fazer mais no saneamento básico, na segurança hídrica. Tem como fazer mais na questão da habitação. Olha a quantidade, a oportunidade que nós temos de requalificar o centro da cidade de São Paulo para que o negócio mais comum no centro da cidade não seja nem o aluga-se e nem o passa-se o ponto. Quando você fica imerso nesse desafio, você fica tomado pela motivação. Pô, eu quero fazer. Dá para montar um bom time, dá para ter um bom plano e dá para fazer a diferença. Não sei se estavam aplaudindo os outros em cena aberta, como se diz no teatro. Parabéns. Bom, a minha pergunta agora é de respeito ao sistema tributário. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais caóticos do mundo. Eu até não critico tanto a carga em si, mas o trabalho que gerenciar essa carga funciona. E o próprio governo federal trabalhou muito na desburocratização, na redução ou na melhoria do ambiente de negócios. Como o senhor vê esse desafio no nível estadual? Como São Paulo pode se transformar efetivamente num paraíso para o investidor? Abrir empresas, fechar empresas, pagar impostos, ter uma visão pragmática da questão e reduzir, sobretudo, o custo da legalidade, porque o brasileiro gosta de pagar imposto. O brasileiro não é como os russos, como os argentinos, que não gostam de pagar imposto. Eles vão, por mais que seja fácil pagar, eles vão tentar escapar, porque não acreditam no governo, não acreditam no Estado, não acreditam nas instituições. Se a gente olha o Brasil, o Brasil é um país que gosta de pagar imposto. Mesmo com a carga tributária complexa de ser gerenciada, o Brasil gasta horas para se pagar imposto, na Dinamarca parece que é uma hora por ano, talvez nem isso. Como o senhor vê essa questão e o que o senhor propõe para esse tema? Vamos lá. Uma coisa interessante, porque a gente vê muito potencial para crescer, para trazer indústrias de volta, e a gente tem que aproveitar a oportunidade que o mundo está nos oferecendo. A crise do Covid e a guerra da Ucrânia deixou cicatrizes, e a percepção que a estratégia de colocar todos os ovos na mesma cesta foi uma estratégia equivocada. A gente vai começar a ver empresas procurando novos destinos, e aí estamos diante de uma tremenda oportunidade, a oportunidade de reindustrializar o Brasil. E se nós estamos diante dessa oportunidade, São Paulo tem que ser protagonista nesse processo. Eu digo que a reindustrialização e a geração de emprego vai depender do acionamento de algumas alavancas. A primeira delas é a alavanca da oferta de energia. Viu o Paulo falando um pouco sobre isso aqui. E aqui nós temos muito potencial. O gás que está sendo reinjetado no pré-sal, utilizar aquilo que o marco do gás nos trouxe, a energia que vem a partir dos resíduos sólidos, a energia que vem a partir do ciclo da cana, a energia fotovoltaica. Então, a gente tem muito potencial para aumentar a oferta de energia em um Estado que importa 70% da energia que consome. A segunda alavanca é a alavanca crédito. Principalmente fazer com que esse crédito chegue no micro e no pequeno empreendedor, que é quem gera mais emprego. E utilizar os instrumentos que nós temos para isso, principalmente a questão do fundo de aval estatal, olhando a experiência bem-sucedida do Pronamp com a FGI. A terceira alavanca é a tributária. E essa eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco. A quarta alavanca é a infraestrutura. E dá para melhorar a infraestrutura. Ela é boa, mas ela pode ser muito melhor, ela pode ter mais protagonismo do modo ferroviário. O modo ferroviário pode crescer muito no Estado. A quinta alavanca é a capacitação profissional e o direcionamento dessa capacitação às vocações de cada uma das regiões. E a sexta é justamente a desburocratização, essa carga de governo digital que a gente precisa dar. Na questão tributária, eu entendo que São Paulo precisa liderar o processo de reforma tributária no Congresso. Tem a maior bancada. E, no primeiro momento, seria o Estado que mais perderia em arrecadação. Só no primeiro momento. Porque, a partir do momento que você faz a reforma e equilibra o jogo, acaba com a guerra fiscal, que você tem um sistema menos oneroso, menos regressivo, a gente vai ver muito investimento acontecendo. Enquanto a reforma tributária não acontece, tem três questões que a gente precisa olhar com carinho. Primeiro, eliminar o excesso de substituições tributárias. Eu acho que hoje há um abuso dessa ferramenta das STs. Elas são desnecessárias, porque a gente já tem carga suficiente em TI para isso, e, no final das contas, a gente está causando um ônus e prejudicando quem normalmente está na ponta das cadeias. A segunda é a alíquota. Não dá para ser competitivo com alíquotas muito maiores do que os nossos principais concorrentes. Então, existe um cenário de competição que está posto e a gente tem que entrar, tem que jogar o jogo nesse cenário, porque, senão, a gente vai ver negócios indo embora do Estado de São Paulo o tempo todo. Se aumenta o IPVA, o emplacamento vai para Minas, o emplacamento vai para o Paraná. E, durante a pandemia, São Paulo aumentou a carga tributária? Aumentou a carga tributária. O governo federal baixou o imposto, e São Paulo aumentou o imposto. O CMS per capita subiu 26%, em São Paulo, de 2019 para cá. Então, uma conta salgada que está sendo paga. Então, a gente precisa dar esse alívio tributário, como o governo federal vem fazendo. Aliviou o IPI, aliviou a taxação de uma série de produtos. No final das contas, esse dinheiro que sobra, ele vai virar investimento. Foi a discussão que nós tivemos, por exemplo, quando debatimos a prorrogação do regime do reporto. O regime do reporto ia fazer com que a gente perdesse uns 300 milhões de arrecadação ao ano. No entanto, a gente estimulava 40 bi de investimento. Opa, então eu topo essa troca. Eu vou perder 300 milhões de arrecadação e vou jogar 40 bi de investimento. A mesma coisa, se a gente teve leilão de óleo e gás, fizemos os maiores da história, é porque a gente mexeu, manteve o repetro, a gente flexibilizou a política de conteúdo local, e a gente acabou com a participação compulsória da Petrobras naqueles leilões. Isso deu muito certo. Então, baixar alíquota e ser mais agressivo é uma coisa fundamental. E terceira coisa, é ter uma programação de devolução de créditos CMS que estão retidos, porque isso também vai virar investimento. Isso imediatamente entra no setor produtivo, isso vai virar compra de máquina, isso vai virar ampliação de planta, isso vai virar compra de insumo, vai virar terceiro turno, vai virar produção, vai virar emprego. Então, a gente tem um caminho para seguir nessa linha, não necessariamente você reduz, vai perder a arrecadação, perde no primeiro momento, estimula a produção, cresce no momento seguinte, e aí também eu vejo o esforço do Paulo que quer acabar com a tributação dos impostos ruins, que são aqueles que asfixiam o setor produtivo, e nós vamos caminhar com certeza juntos. Por isso que eu vejo para o Brasil um caminho de prosperidade. Eu acho que nunca foi tão fácil adotar um caminho. E o paradoxo disso é que nunca foi tão fácil colher um caminho, talvez nunca foi tão difícil convencer algumas pessoas que existe esse caminho que é muito bom. mas aí a gente vai ter que trabalhar, porque o Brasil merece. Bom, novamente, você está indo bem aqui. Bom, a gente está caminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta sobre educação. até mesmo porque aqui a casa, o BTG Pactual, tem um apreço grande pelo tema, investem aí no Intele, e São Paulo sempre foi um lugar de excelência de educação. Mas existem problemas estruturais. como o senhor vê o investimento na educação, como o senhor vê a possibilidade de potencializar a integração desses investimentos de excelência que o setor privado faz na educação, com o funcionamento das escolas públicas, da Universidade Estadual, da USP, enfim, e dos outros, de todo o aparato educacional do Estado de São Paulo, que sempre foi muito moderno, e é um tema essencial para o desenvolvimento social e econômico de São Paulo e do país. Com certeza. Primeiro eu tive a oportunidade de conhecer a garotada do Intele na visita do Elon Musk lá. E que rapaziada bem preparada. Fiquei impressionado. Parabéns pela iniciativa. Com certeza vai render muitos frutos. A educação é a base de tudo. E não pode ser discurso. A gente tem que levar isso para a prática. Por quê? Qual é a minha maior preocupação? Ferramenta. O jovem tem que ter ferramenta. O jovem tem que ter proficiência em português, proficiência em matemática, porque a competência da comunicação é requerida pelo mercado. E o mercado está ficando chato, porque exige agora a competência da comunicação em outro idioma. Se não tiver, o jovem não vai ter a porta aberta. A gente se preocupa, por exemplo, com a capacidade do jovem de resolver um problema ou de quebrar um problema maior em problemas menores, e aí ele tem que ter algum requisito matemático. Ele tem que ter capacidade hoje de programar. Quantos empregos estão sobrando no setor de alta tecnologia? Quantos parques tecnológicos nós podemos ter? E é interessante, o nosso jovem tem talento. Agora, a gente precisa eliminar aquelas questões que são estruturais. Eu preciso, por exemplo, apoiar professores e diretores de escolas e transformar esses caras em executivos de educação. Inclusive com bonificação financeira, por que não? Porque esse cara garante o bom ambiente escolar, ele garante frequência, ele garante performance. Frequência e performance são dois indicadores fundamentais para a gente ter melhoria da qualidade do ensino. Escolas conectadas, fundamental, hoje a gente tem a facilidade de produzir conteúdo e disseminar esse conteúdo para todo o Estado, conteúdo de altíssimo nível, porque a gente vai passar por uma migração de livro didático para a plataforma. Isso também é inescapável. E os nossos alunos hoje são muito gamificados, eles querem passar de fase, então eu tenho como trabalhar isso. Tem o desafio do tempo perdido com a pandemia, e aí o combate à evasão escolar é uma coisa fundamental, isso tem tudo a ver com política de transferência de renda, assistência às famílias é fundamental. Nós temos outra questão importante, que é a seleção daqueles conteúdos que obrigatoriamente precisam ser repostos, e também a questão da infraestrutura da escola, que é uma coisa fundamental, principalmente porque aqui tem uma questão grande de desigualdade de oferta de vagas. O ensino profissionalizante, ele é muito importante nas escolas de tempo integral, e a gente tem que começar a direcionar o foco. Se eu quero ser competitivo na indústria de calçado, eu vou ter que formar profissional de materiais, eu vou ter que formar profissional de design. Se eu tenho os polos metal-mecânico, por exemplo, como eu tenho o Sertãozinho, tenho o Rio Preto, eu tenho que formar o engenheiro eletricista, eu tenho que formar o eletricista, o mecânico, o engenheiro mecatrônico. Então, olhar a vocação de cada região é fundamental. E a gente quer trabalhar com os programas de aprendiz. A gente precisa abrir a porta do mercado para esse jovem que vai estar no contraturno, tendo o seu ensino profissionalizante, mas já tem que ter a sua primeira experiência de mercado. Com o Estado subsidiando o custo. E aí a gente vai tutelar esse jovem. Se o Estado tutelar esse jovem, o crime não vai fazer. E a gente vai dar para ele uma perspectiva, vai abrir essa primeira experiência profissional. Então, apostando muito no tempo integral, nas escolas integradas, nas carreiras dos profissionais, a gente precisa de uma mudança de mindset aí, inclusive, levando essa lógica de bonificação para... orientada aos resultados. Bom, nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria de oferecer para que você dê uma mensagem final aqui, como se essa plateia aqui fosse de potenciais eleitores. Acho que tem muitos aqui. Então, fique à vontade para a sua despedida. Muito online também. Minha mensagem é de otimismo. É de otimismo. Eu vi o Brasil passar por crises muito severas. A gente passou por uma recessão brutal na Argentina, enfrentamos um desastre de Brumadinho nos primeiros dias, enfrentamos uma crise do Covid, que é a maior crise que a nossa geração já se deparou, uma crise hídrica, uma guerra da Ucrânia, e a gente está saindo do outro lado. A gente está crescendo, a gente está gerando emprego. O bolo está crescendo e a gente está sabendo distribuir esse bolo. O combate à carestia no Brasil, o auxílio às pessoas, está custando 0,5% do PIB, contra 1%, 2% de outros países. O Brasil está sendo muito eficaz no que está fazendo, muito eficiente no que está fazendo. E é interessante, que é uma revolta o que faz o bom marinheiro. Tocar o barco, quando todo o vento sopra a favor, é fácil. E, no passado, o vento soprava a favor e as alavancas do crescimento estrutural deixaram de ser acionadas. Agora, mesmo com todo o vento soprando contra, avançamos no doing business, avançamos no marco do saneamento, fizemos leilões de infraestrutura, contratamos investimento privado, fizemos reforma para o mercado, mantivemos uma engendez fiscal, ou seja, nós demos passos largos à direção da prosperidade. Eu não tenho dúvida, a gente vai se sair bem. Então, uma vez eu falei em um evento aqui em São Paulo, no início da minha trajetória no Ministério da Infraestrutura, e o recado está muito vivo, está muito presente. Os pessimistas, que me desculpem, mas o Brasil vai dar certo. Muito bem. Obrigada. 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 Obrigada.